Olá pessoal, muito bom dia! Tudo bem com você? Pessoal, acabei de gravar um super vídeo, né? Você que tem cartão de crédito. Pessoal, tem pessoas que tem mais de 10 cartões de crédito. Só a anuidade deles é mais do que o seu 13º e muito mais, né? Eu gravei um vídeo agora que tem 3 cartões que não tem anuidade. Isso mesmo, a doutora não tem anuidade, né? Você pode ligar agora e já pode saber. Isso não é uma propaganda, não, né pessoal? É para te ajudar. O bom é você não ter cartão, né? Comprar à vista. Mas tem pessoas que querem, que precisam. Se você quer e precisa, o link está aqui embaixo. Continuidade desse vídeo. É só você abaixar, clicar que você já vai ter aí o vídeo completo de 10 minutos. O vídeo que você vai ter todas as informações. Um abraço!